Esse programa, eu tô um pouquinho emocionada hoje, porque tá babado, não sei o que aconteceu, eu falei, eu falei, tô bem tranquila. Que lindo! Rebretou o Chacrinha agora, que coisa boa. Adorei essa chacrinha. Eu faria um mapa da minha vida, assim, por tudo que eu tenho vivido, os rios que eu tenho sido, né? Os rios que me param de correr. Esses rios todos correm e eu vou afirmar que é esse programa. As minhas facetas todas que durante a minha carreira eu fui adquirindo, aprendendo, aprendendo com tanta gente, coisas que eu aprendi a gostar de fazer, coisas que eu descobri como sonhos, que não eram sonhos antigos, mas que passaram a ser, desavam nesse mar que é a diversão. Eu acho que esse programa é uma síntese de tudo que eu sou um pouquinho e que eu posso acreditar aqui em cima desse palco. E minha hora chegou. Eu quero aproveitar nessa estreia e contar uma coisa pra vocês. Nessa minha caminhada eu tenho tido, assim, o apoio de muita gente importante. Os meus fãs, a minha família, a arte, a música e pessoas que me carregaram junto até aqui. Queria mandar um beijo especial à Tia Ilma, o primeiro programa de TV lá da Bairro, que me inspirou muito. Tia Ilma, todo o respeito do mundo. A Mara Maravilha, que me recebeu no programa dela quando eu tinha sete anos e me tratou com tanto carinho de fãs especial, me inspirando. A Xuxa Meneghel, a Xuxinha, que abriu as portas do programa dela pra que eu assumisse aquele programa gigante com a energia dela. Te amo, obrigada. E a Fausto Silva, que todas as vezes que eu fizer esse seu programa, você falou que eu merecia ter um programa naturalizando. E eu quero honrar isso aqui com toda a alegria que me cabe e toda a sorte do mundo que tem inscrito assim na minha vida pra levar pra vocês, pra casa de vocês, toda a delícia de ser feliz que é o que eu sou. Eu não posso me dizer, olha, vai ser isso, eu vou estar espontânea, eu vou estar engraçada, porque não é esse o mérito da questão, o mérito da questão seria eu. Igual a minha filha fala com o Paz Boração, você fala, meu irmão, não é isso. Quando você vê a pipoca, você vê o quê? Diversidade. De todas as ordens. E tem um paralelo também com o domingo, a pipoca, o despojamento, o lanche pipoca, a praticidade da pipoca, o gostoso que é a pipoca, o que a pipoca é realmente. Comer pipoca só é bom, mas comer pipoca de galéria nem lá ainda. Então eu acho que o propósito é esse. O diverso que eu vejo na pipoca do Carnaval de Salvador, as milhões de possibilidades, o quão democrática é a pipoca de Salvador, a pipoca de uma forma geral que tomou o mundo, né? E o quanto esse nome pipoca se relaciona com o propósito do programa. Eu sou muito desencanada, eu sou muito responsável, mas eu sou muito despreocupada. Eu sou uma pessoa completamente desencanada. Em meio ao caos, eu sempre vou dentro de mim achar a minha própria saída. Eu não sou uma pessoa que eu tenho que fazer valer a pena isso aqui. Então, desde o Estação Globo até hoje, eu percebo essa fuleiragem permanente. permanente, o que eu acho maravilhoso, que é o perfil da minha personalidade. Mas, somado a isso, alguma experiência, né? Que é maravilhoso, da maturidade, da idade, vem, traz uma experiência de vida. Você já viveu circunstâncias que você, essa minha fuleiragem só se aprimorou. Porque a minha visão que eu tinha sobre viver uma vida da lei revê, sem tantos, sem criar tantos obstáculos para mim mesma, isso só se reiterou durante os anos e hoje eu só me fortaleço em cima dessa ideia. Eu tenho loucura para ser atriz, né? Já tive a oportunidade de trabalhar na televisão, no cinema, não como assim a primeira, a coisa mais, assim, presente na minha vida, embora eu tenha paixão por isso. Inclusive, quando eu vejo colegas, meus amigos nos fazendo, eu fico eufórica, tipo, quando eu acho bom, eu falo, porque eu achei que massa que isso estava acontecendo. Mas, aqui a gente vai fazer pílulas de interpretação, que era um desejo meu de fazer, esperando os convintes, até que eles não aconteçam, eu vou entubando aqui no meu programa. Começou do lado do programa, eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero. Mas a minha cabeça, em me preparar para esse programa, tinha um alto viés. E Crédio, meu diretor, que é meu amigo também, a gente já trabalhou no Devói, no Popstar, Crédio falou, Ivete, eu quero conversar com você. A gente não vai falar de palco, não vai falar do que vai ter o conteúdo do programa, a gente vai falar desse encontro com o seu programa. Isso foi fundamental. A priori, eu falava assim, mas eu quero saber o que vai acontecer. O que vai mostrar o que vai acontecer? Poxa, a gente vai fazer o quê? E eu ficava doida com aquele padrão de pensamento sobre como ter um programa de televisão. E qual a minha surpresa, que isso foi fundamental nessa preparação. É como se eu criasse um condicionamento emocional para entrar no programa confiante, segura e pronta para tudo que pudesse vir de novo e do que eu já conhecia. A grande memória que eu tenho da minha casa é de uma casa pipoca, assim. A panela esquenta, a minha pipoca rola. Lá em casa, todo mundo amarra não, a família inteira tá entrando. É uma expectativa muito grande de todo mundo, não só minha, mas da minha família, dos meus famílias. O meu diretor tá aí, meu fã, né? É diretor mais um, eu tava lá. E a pipoca tem você. Eu digo que tem você. Eu vou dizer que ele falou em direção, você sabe que a gente obedece diretor. Tem leão no filme.